Música A partir da excelência lei, o sujeito que tem cultura verdadeira, a pessoa que tem uma verdadeira cultura, a primeira coisa que acontece com ela, essa pessoa, é que ele não se negocia com tanta facilidade. Então, a primeira coisa importante, a altura do som está boa, a temperatura está boa, está espetacular. Então, eu leço o termo mais diário extraordinário, que durante esses meses vocês vão ver, para deixar a temperatura aqui no nível que seja medianamente assim apreciado. Mas, voltando a ajuda à cultura, a ideia de cultura que se programa é assim, o que as grandes obras, sobretudo as muitas obras literárias, fazem, e não são só as obras de Cristo. Então, se você pegar as óperas da Vireana, é a mesma coisa, mas não vai na mesma coisa, você estudou, pega os quatro grandes, as quatro grandes óperas do sítio do Anel, e você terá aí um passeio pela natureza grande, isso é tão bom, profundo, tão extraordinário, que vale aí as duas faculdades, você terá o trabalho de realmente melhorar aquilo. Então, a grande contribuição das obras, ditas, grandes obras, ou clássicos, como que eles chamam, a gente pode até embateu, por significado a palavra clássico aqui, é que essas grandes obras, elas trazem, imitido dentro delas, uma experiência da condição humana, uma tão extraordinariamente bem estabelecida, que quando você se depara na sua vida real, com alguma coisa parecida com aquilo, a primeira coisa que a gente já sabe, é que não acontece só com você. Isso já é uma grande escolha, porque deve ser muito ruim a sensação de sentir-se o único caso do mundo, e a literatura que mostra que não, porque no fundo, todas as obras de arte restrem-se a umas poucas, consigo poucas, estou apenas falando isso relativamente, você tem três histórias, e essas três histórias, tem as suas variações, e essas situações humanas são as situações reais e concretas que a gente vive. Então, a primeira utilidade que tem um programa como esse, é que a gente, aos poucos, vai sendo capaz de não se deixar neodizar. Porque a neurose é o que acontece quando você não consegue entender o que você está vivendo, e quase sempre aquilo que você está vivendo é uma situação fantaisalmente mais grave do que, você pensa que é mais grave do que é, e ao fazer isso, ao fazer essa fantasia, então você tem uma, o modo como a sua mente reage com isso, você adorbe a mente debaixo de uma espécie qualquer, aí de tapete, e aí a clara mentira fica decidida por seu lugar, a vida. É por isso que não se pode, de modo nenhum afirmar, que uma pessoa sem cultura possa ser mais feliz do que uma pessoa culta. Uma pessoa sem cultura vive num mundo assombrado, de demônios na praia. Como o Brasil perdeu completamente a noção de que seja isso? Porque hoje a gente vive numa situação dramatíssima, em que houve, de fato, um debaixamento, que o senhor me dizia que é praticamente ontológico, os seres humanos baixaram, eles vieram abaixo do nível de idade aceitável para a espécie. Então, não é possível que o Brasil ache completamente normal 40 mil pessoas mortas em assaltos em troca de tênis. As assaltos completam o corpo, disputas econômicas tão baixas como essa, em que os controladores de rua ou não é do país, que nem quem faz isso estranho, ninguém se revela contra isso. É uma aposentação dos intensibilidades brasileiras, são tão constantes e tão graves, que não há muito que fazer. Qualquer coisa, você não sabe a coisa de droga que é, agora eu ando aí envolvido com o pessoal de pedagogia, você não sabe a que coisa de droga que viveu com o ensino de crianças no Brasil. Quer dizer, como ninguém tem a menor cultura de modo nenhum, então o que hoje em dia se entende por em cima é a tal da formação de cidadãos. Mas o que é a tal da formação de cidadãos? É uma história de tapeação, de vigarismo, de caretagem. Você, como não sabe nada mesmo, você pode ter a criança que ela tem que ficar adorando o pai, a militar, toda vez que vira o pai, a mãe vai ouvir coisas como, por exemplo, coisas terríveis, como, por exemplo, fumar. Então, o que é a educação mulher? É uma escola de Charles, né, adolescente de Charles, que não tem a menor ideia de um mundo concreto, e que não estão ensinados para serem partilheiros do bombocismo, das causas modernológicas, enfim. É dizer, a primeira regra, a primeira educação é que, antes de qualquer coisa que tem que ser tal, o primeiro princípio de qualquer mestre filosófico é baixar para a existência das coisas. Então, vamos começar. O que é isso? A intenção é dar para os que estão lindos os melhores modelos de lindos, sejam eles de comer na mesa de modo civilizado, sejam eles de tratar os mais velhos com ruim, com consideração, de educação e de bom comportamento, ou os modelos de literatura, de filosofia, enfim. Esse caso é, então, você não pode dar para quem não sabe os melhores modelos dos antigos. A primeira coisa é isso. A segunda é que não existe educação para quem não é, ou educação para o instituto. Isso tudo é proposta, em última análise, equivocada, porque o único objeto da educação, muito estruturamente, é o menino que é a menina que está ali na frente. Se tem alguém que é objeto de educação, é aquela filhosa que está ali na sua frente. A educação não é feita para melhorar o nome, é para você desenvolver um jantinho a maravilha. Então, esses dois ficarem milagros do que, se você não fizer nada. Essa ideia de que educação é uma coisa para o indivíduo, desapareceu completamente. Você não consegue encontrar um professor que acredite em isso mais. Então, quando a gente vai para erros, coisas básicas, quando vai para a essência, a gente descobre que aqui não há mais, verdadeiramente, nenhum processo educacional. Verdade, vai dar um processo aí de uma pantomima coletiva, um tipo de fata generalizada, sustentada por seus princípios pedagógicos, seus princípios psicológicos, que é a razão pela qual a qualidade da sociedade brasileira reclite, 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 reclite. A minha fila foi passar um mês da Índia agora, qual é o mês da Índia? A Índia, todo mundo é pobre. E aí ninguém, assalto a ninguém. Não tem uma Índia, nenhuma ideia de, de simão, e lá vem um milhão de pessoas na Índia. Você está ligando com o que é um milhão de pessoas? É uma quantidade enorme. Teve uma ocasião em que os judeus foram te ajudar lá com os indianos, lá da terra, lá do reino de médio, e aí os judeus perguntam, mas vocês estão falando, nós somos quatro milhões judeus. Ah, então, quatro milhões? Em que hotel que vocês estão? Eu tenho quatro milhão de um indiano, né? É bem pouca gente. Então, os indianos têm uma sociedade, quase que eles estão de gênero, certamente melhor assim no Brasil, não me importam a gente morar lá, porque o fato de que eles têm mal que eu ver, que dão uma solução de renda, não sei se tem coisa, não me liga em dizer que eles já vão morar lá, não é? E eles têm princípios morais que nunca foram destruídos, ou pelo menos foram destruídos do que aqui, que diz a senhora, não é legítimo matar alguém por causa de um tempo, por causa de não sei o quê, quase três reais, dando uma dívida de tráfego, não sei, cinco reais, por causa de um papelote, de não sei o que é da França, que está aqui com toda a possibilidade, e isso não é um fenômeno circunstancial, nem um fenômeno traditório, isso tem uma ligação enorme com uma perda de qualidade moral no Brasil, lamentável, e bem pernível e irreversível, a não ser que houvesse aí um despertar enorme para fazer o quê? Tem que arrastar com tudo isso. Se eu ver com o Brasil, um processo de evangelização muito forte, muito sólido, mas isso também não há, a Igreja Católica, hoje, é um pouco parceiro do governo, um pouco parceiro do governo, e a Igreja Católica ainda é o professor maior de evangelização que há aqui. Então não sei o último o que fazer, a não ser apostar nisso que a gente quer ter, por exemplo, aqui na área de realizações com o Lago de Carvalho. Então você tem, assim, uns forços pontuais que vão acontecendo por aí, e esses forços pontuais, se puderem significar um aumento de qualidade, muito grande, podem ter um impacto contaminante na quantidade, quer dizer, toda a corda possível é que a qualidade possa ser a quantidade, que é, aliás, o nome de um dos grandes livros do Reino Eganon, O Reino da Quantidade, um livro extraordinário, que conta, explica o modelo, pela supremacia, pela vitória da quantidade sobre a qualidade. parte desse assunto é estar ali no livro da crise do mundo moderno, que é o próximo da nossa sequência, embora que ele tenha uma ênfase de menos ênfase a esse ponto em especial. Então, o importante é o contrário é que é preciso produzir alguma espécie de reação de qualidade no pessoal. E não é muito político o modo de lidar, e muito menos econômico, porque a economia, ou essencialmente o que há no capitalismo desnotável, é que o capitalismo não tem nenhuma preocupação com o regime espiritual, digamos, em que ele funciona. O capitalismo não é um regime, não é uma abordagem política e, tampouco, moral. O capitalismo, ele é um modo autônomo, assim, ele é um modo espontâneo de produzir as coisas. Então, ele não pode nunca se ocupar com o socialismo. Uma das maiores decisões de ganhos que as pessoas fazem é considerar um consulso como se ele fosse uma escolha. O socialismo é uma ideologia e o capitalismo é um modo de produção. Então, o socialismo precisa, antes do socialismo existir na prática, ele já existia como teoria. E o capitalismo precisou de muitos anos para ser realizado, quer dizer, ele existia na prática para existir, considerar, o socialismo considerar um liberalismo, uma ideologia capitalista, por exemplo, então, há de se perceber que o capitalismo foi transformado em teoria muito depois do socialismo. Por quê? Porque o capitalismo não tem a menor preocupação com o regime político. Então, se não é um regime como o Daniel Sobeste, o capitalismo vai e se esconde nos poluís, no mercado negro, naquele comércio escondido. Quando acabou o Mão Sobeste em 89, um ano em seguida, estava cheio de coronário no Mão Sobeste, na Rússia, sobrou. Como é que se explica isso? A política começou do zero, elas estavam potência unida atuando nos bastidores o tempo todo. Você criou um regime de economia liberal, de política liberal como os Estados Unidos, capitalismo no histórico. Mas ele também mirava em um regime como o chinês, em que o exército dos capitalistas. Capitalismo não tem nenhum que interessa com o regime político. Também, que para o capitalismo, tanto faz, entra o filho que para o capitalismo mais ou menos, sobretudo para grandes empresas, essas emendas de empresas, gigantescas, até pode ser que eles prefiram, de certo modo, os regimes políticos totalitários. Então, eu vejo quando hoje no rádio, na CPM, essa conversa do Instituto Hérgio, não sei o que, morrendo e desigualmente, a Itália, não, porque vocês prefiram os pequenos contrabandistas. Coitado, se você está na rua, vivendo um caminhão, ele pode ser antistérgico, ele pode ser, assim, informal, mas é a única, é o único capitalismo que está no Brasil. Eu fiz coisa que eu falei, ele vai estar no Brasil, no Brasil, é o capitalismo mais despontâneo do que existe, e pode ser que seja que é feio, genércio, confissor urbanístico, mas eu acho na Alemanha essas empresas de pessoas forem por aí perseguindo, perseguindo o sujeito que vai lá para lá encontrar um decadrado aí, se o conflito não tem encabimento nenhum, é uma perseguição completamente sem encabimento. E a gente não está contaminando, é aquilo, não está contaminando, eles digam, eles estão ficando sobre as ideologias de outro na casa, eles não estão afaltando ninguém, eles pagam uma necessidade que tem, agora o problema é esse, o controle do pequeno às vezes é altamente contra-constitente, por exemplo, então, e essa teoria é o rosto, tem um livro em inglês chamado Paulo, que escreveu um livro chamado Mediatão, e ele vai até a gente seguir. Olha, os seres brancos são todos perigosísticos, são a natureza humana, é uma natureza mesquinha, egoísta, cruel, e, portanto, é preciso que eles sejam controlados por um coelho autoritário, poderoso, que os coloque na linha. a teoria do rosto é, para você controlar o pequeno, é preciso chamar o maior registro de todos que eles estavam. Então, esse é o problema que eu trago, o que é melhor? Você conviver com um dos pequenos contravenções, que são essas aí, esse pessoalzinho da Raya Luda, ou você tem um sistema de controle de receita federal, um sistema de posicionamento de data econômica, que vai nos clarizar todos. Então, uma das coisas importantes que a gente aprender a raciocinar com relação à avaliação do mundo é que não existe nesse mundo humano a perfeição de nós um. Você pode fazer atos perfeitos. Quer dizer, os atos humanos podem ser perfeitos, mas o resultado da interação dos atos nunca é. Então, nós sempre vivemos em estado intencional. Quer dizer, a coisa mais interessante é isso, você nunca tem uma situação completa ali de a nossa vida real. O crédito é uma vida intencional em que você tem que escolher um mau vencedor. Então, eu diria assim, que seria melhor o Brasil não ficar com os cabelos, deixar o Brasil viver como puderem, do que usarmos um super estado econômico, policial, uma regida federal que tudo tem, tudo sabe. Porque isso só levará a legalização de todo mundo. Eu preciso brigar e deixar o pacote de carteira ali solto do que convidar o comando de uma máquina para gerenciar o problema. Porque o maior de todos é ter o estado. Porque o estado não tem responsabilidade nenhuma, ele não se recruturou do que o que ele faz. Então, você não pode chamar o guarda, você não pode chamar o guarda, diga a mim que na dada de meia, que é chamar o bispo e reclamar o bispo. Hoje em dia, o estado é a última instância. Então, o estado é cada vez mais pleno do que o estado. Então, eu queria até convidar vocês, para editar o livro chamado Do Poder do que já está sendo traduzido, que é um livro muito importante e que apresenta, é um dos mais importantes livros do Poder do Cidade de Cristo e que o Bertrand de Miner faz uma demonstração de como a tiranismo do mundo só aumenta. Então, uma etapa média que tinha a utilização de poder patriarca na distribuição do poder por três camadas. Havia o poder espiritual que era representado pela igreja da Tóra. Havia o poder temporal que era representado pelo príncipe, conde, parângeles e forças. Havia o poder econômico que era muito pequeno da União. Era muito pequeno em relação aos outros dois. O que eu defino ali é que toda vez que o príncipe tem todos os poderes que tenham a maior efetividade é o poder do príncipe. Porque é um sujeito que é um marco. Então, o sujeito é armado. Ele tem o poder de empenhar sua vontade instantaneamente. Ou seja, não sazando as vontades da vida, como tem a ver na estrutura, não dá mais que qualquer empresário de São Paulo. Ele tem não só a arma que pode ter um dano automático, como ele tem legitimidade a segunda parte, falando em termos, a gente vai voltar a esse assunto hoje, falando em termos de subústria, sempre tem um poder muito forte e muito distanciado. Então, para que esse poder não seja um poder incontrolável, como é que se mista com ele? Então, a igreja católica tinha que dar socialização. E é por isso que os príncipes da Línea andavam o tempo todo futuros com o sistema medieval, porque qualquer discordância do bicho, e o bicho tinha um grande poder do bicho, era descomunhão, por exemplo, se você descomungasse o príncipe, o príncipe teria legitimidade popular, ele podia continuar governando essa violência, mas ele ia ter dificuldade sobre isso. Então, na verdade, lembra de um sistema em que o poder do príncipe estava, de alguma maneira, estava controlado pelo poder do espiritual, que era o poder mais creditatório. Esse sistema medieval correspondia, aqui no ocidente, ao sistema que está no Brasil. Então, nós voltaremos hoje a esse assunto depois de nós teremos aqui o nosso livro. Quando o se torna melhor desse livro e o principal ocidente, essa descrição chama-se o seguinte Quarto Belo, que era um rei francês, o Quarto Belo, e o primeiro, transcediu a série de um papado para não que tenha sido os programados, mas ele conseguiu engerenar todos os papas carcunhar, até o país mais importante agora. E foi engerenando os papas é que era segundo que era amigo dele, que era francês. E esse ele convenceu a ter a série do papado para vir lá, quando ficou 70 anos. Em 70 anos o papado não foi por mim, foi em avião. E, além disso, foi ele que destruiu os santuários, criando então calúnias contra os santuários e mandou virar na fundeira Isaac de Molé, mais os outros militares dos santuários lá. Isso aconteceu em 1914. Em 1914 os santuários foram queimados. Os analistas da história que oram para a história sobre o ponto de ser tradicional, como é o caso do Inignão, por exemplo, costumam utilizar essa data como centro final da divinência de outro capítulo, porque é em que Ievo, Felipe IV, o Belo, estabelece o mesmo regime chamado absolutismo, em que é um regime em que o soberano continua, diziam assim, nós continuamos subordinados a Deus, mas agora sem termos de arte. É o soberano que responde a Deus diretamente. Pois, houve um aumento do que? Houve um aumento da tirania, embora as pessoas tenham que a idade média tenha sido melhorada com isso, mas não o absolutismo indica e mais tirania do que o regime miserable. Mas veja, essa tirania nunca se deram quando o rei deles absolutistas, nem dos líderes, da França, 14, 15, 16, dos nossos grandes absolutistas, que os anteriores não eram tantos, tem até um ministro que é a tradição disso, que é do povo, e eu uso isso. Nunca a gente conseguia entender a ideia, mesmo sendo absolutistas, de mandar alguém para a guerra a patiça de patiça. A ideia de que você ia lá pegar para o vizinho, só porque o bem estava ofendido lá, por alguma coisa que disseram dele, é essa ideia sobre a guerra de 16, 14, que o bem absolutista que quer montar um exército para brilhar o vizinho, você montar o exército profissional, você quer 40 guerras, quem quer pago, pago lá por uma cesta de remunerações, de tirar do saco, saco, o saco, e aí foi chegando em 1779, a missão confesa duras em 1769 até 1779, com 10 anos de absoluta bagunça e destruição de tudo que havia na frânia, então era assim, ah, marcando todos os padeiros, e coisas do gênero, assim, essa bagunça só acaba com o Napoleão Bonaparte, então, no golpe do mar, que deve ser do ventre, eu acho, mas no caridade, a missão também do caridade, não os mesmos dias, também a diferença na cortagem de tudo. E aí, então, o Napoleão Bonaparte é que acabei disso, mas a primeira ideia que ele mostrou com a ceda foi criar o exército obrigatório, constitucional, essa ideia, é uma ideia mulher, então, a Revolução do Brasil aparecia muito modernizante, mas ela só muita poder de estar, porque o rei disse assim, eu fiz isso porque Deus agrada a Deus, mas quando não tinha a liga como referência, dava pra debater com ele, disseram que agora não, agora não, no mundo moderno, o governo diz que ele pode que faz, porque nós somos um governo, não é assim que eu nos dize, que como o governo não se estareceu que tiver família, então, tudo que o governo fizer, é de algum modo certo, pode poderá demorar tirania ali, aliás, o que o governo faz, é demonstrar como foi aumentando esse processo, você chegar para o átio, se a senhora acha, tem para chegar um momento da história em que o governo saberá quanto dinheiro cada cidadão tem, quanto o pessoal gasta o cartão de crédito, quanto paga, quanto aqui no linheto durante os meses, é saber, se for o 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 genérico então a pessoa nesse número que já vai existir está absolutamente é uma pessoa como aquele pessoal do Eduardo quer dizer tem uma fiscalização absolutamente genérica sobre essa pessoa pois o ativo não é capaz de ficar horrorizado mas que batidagem como é que pode imaginar uma coisa certa então o que o o o ele já morreu ele morreu aí num acidente de na verdade diz que não foi um acidente não desculpe ele o o o que sofreu um ataque a vida com o indio defendido o o o o o o o o o dentista político do século 20 e o 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 das aparências, há um movimento extraordinário da tirania humana. E esse é o problema central que a gente tem que lutar, porque no fundo a história humana é a história dessa contraposição dos direitos individuais aos direitos do Estado. Há uma certa situação que o Estado não corre o grande dedito. Por exemplo, quando você é um pescador submarino, não é permitido por razões morais que você mergulhe com um oxigênio ar, ar comprimido nas costas para pescar. Porque isso dá ao narrador, ao narrador, uma desvantagem que foi originária, que não tem que deixar a escutividade da razoação. A mesma coisa acontece aí no âmbito das relações cidadão-Estado. Há determinados aspectos da vida individual que são absolutamente dificuldades. Mas a gente não consegue fazer nada quanto a isso, porque de algum modo nós caímos na conversa do animal mundo novo, que é o nosso assunto de hoje. O modo como o Estado ocupou a nossa mídia, o modo como ele se faz, ele de modo de todo jeito, nos retirou a possibilidade de reação. Esse é o assunto do Asminarys Montoro. O livro Asminarys Montoro, que é de 31 anos, vamos dizer, na nossa tecnologia, foi escrito com um grande alívio. Esse personagem, que os críticos literários adoram criticar e desvalorizar. E por que adoram criticar e desvalorizar? Porque as personagens do Aldo Zephyr, ele tem uma média de livros muito conhecidos, sendo que aqui no Brasil, Contra a Contra, a Dinarys Montoro, a Ia, a Voz ao Dinarys Montoro, Porta da Perfeição, é um livro mais conhecido, só o Aldo Zephyr. E os livros do Aldo Zephyr tem uma coisa interessantíssima. As personagens parecem falsas. Você vê e sente, assim, uma certa artificialidade no personagem. E esse problema não é um personagem muito guia estar com ele, porque ele, o livro, passa-se no futuro. Mas o Contra a Contra não. O Contra a Contra é um relatório da nobreza litérnica. O Aldo Zephyr é da nobreza litérnica, tem toda a origem muito alta. E ele, mesmo nesse caso, o Contra a Contra há uma certa artificialidade nas personagens. E essa crítica, que é uma crítica muito comum, o Aldo Maré Cacô, por exemplo, diz que ele não escreve romances, ele escreve pélices ou sócias disfarçadas de romances. O Aldo Maré Cacô é muito, não que seja certa em todo, mas sempre é muito respeitado. O Olavo de Carvalho diz que isso é um mensageiro muito grande, porque, no fundo, o que ele faz é a paródia. O gênero literário do Aldo Zephyr é a paródia. E sendo a paródia, a paródia tem como consequência concreta o fato de que as personagens ficam um sangue falso mesmo. Nesse caso aqui, a paródia é com um livro do H.G. Wells, chamado God Like Man. Man Like Us, perdão. Homem com Deus. Então, ele faz uma adoração desse livro do H.G. Wells. O H.G. Wells era um socialista paderno, não sei se sabiam disso, né? Mas o H.G. Wells era um topayanista do socialismo. E ele escreveu o H.G. Wells, escreveu para vender essa ideia, né? Tudo tem um ponto de valor, porque, afinal, é um grande estrutura de ficção científica. Mas, no mundo, o que o H.G. Wells quer fazer é convencer que o governo liberal... Aliás, há um livro do H.G. Wells, que você conta nos Estados Unidos, que se chama de Overconspiracy, a conspiração aberta, em que ele, com toda a dificuldade desse mundo, isso diz que o único norma que funcionava é por uma conspiração de... se é um... sábios? Sábios, sim. São aqueles que compartilham o materialismo dialético, né? Da sociedade Fabiana de Londres, do casal Pérez e Sidney Webb, do Pérez e do Chó, depois do Pérez e do Russo também. Todos eles foram... todos eles. E, em seguida de Overconspiracy, a conspiração aberta, está aí, às claras, a opinião do H.G. Wells, dizendo que o futuro do mundo é a conspiração, em algum lugar, tipo em algum, dos mais sabidos. O problema do H.G. Wells é que os mais sabidos são por piorarem menos e mais sabidos. Então, no fundo, isso que o mundo vivencia hoje, em termos de redução da liberdade, essa tentativa de construção do governo mundial, é um plano que já tinha aí a sua origem. Então, o H.G. Wells, quando escreve o livro Memo Aigar, Homens como Deus, ele, no fundo, está querendo apenas fazer a propaganda do regime socialista que ele achava que era o melhor para o mundo. Mas, o H.G. Wells está aqui, não. O H.G. Wells está fazendo um batalhinho da evolução. Quer dizer, ele não vai precisar de um e outro nada disso. Mas, o H.G. Wells é um paródio. Então, a ideia da paródia é justamente essa. Para ter uma paródia, um dos dois tem que estar com o inferno. Se não tem um perigo. Por quê? Paródia em paródia ninguém faz. Você não faz uma paródia da paródia. Tem que fazer uma paródia de alguma coisa, se tiver um inferno e indecitamente. E, em 2006, era um sujeito que passou a vida fazendo paródia. E, em 2006, foi muito difícil para ter em 1960, porque a turma da nova revolução sexual, a turma da geração do H.G. Wells, via o H.G. Wells, indevidamente, e de modo ingênuo, uma espécie de aliás. Há um livro do H.G. Wells chamado A Ilha, que é um livro em que ele faz uma crítica profunda e sutil ao movimento ecológico. No entanto, os ecologistas acham que é um livro texto da religião chamada Ecologismo. E um dos livros que ele escreveu era As Quartas da Percepção, The Drogas of Perception, que foi o livro que foi usado para batizar um grupo de rock chamado The Drogas. Esses The Drogas foram batizados em forma de drogas. O aluno fez algumas experiências com drogas e fez isso, não como tinha tido de sugerir isso, como tem de dito, mas, como o Oswald de Justiça, eles, no entanto, acham que ele é um positivista das drogas. Então, há o seu tom da pessoa do Alonso, é uma certa confusão. Ele é, ao mesmo tempo que ele é um vício como crítico pelo assunto moderno, ele também é equivocadamente, vocês já vão depois, pelo exemplo do movimento livro aqui, e equivocadamente ele é visto como sendo um modelo de modernidade, assim, coisa que não é de modo ruim. Eu já era um sujeito pessoalmente muito enigmático, também dava, então, chance de dar tudo quanto era a interpretação. Tinha uma miopia terrível, na verdade, não era a miopia, era uma doença muito mais grave, era praticamente cego e só melhorou um pouquinho quando usou o nome do método do peito, que é um método de recuperação da vista pelo meio da observação da lua, que é um método usado por aí, às vezes por exercícios oculares, claro que só serve para casos menos graves, né? Mas ele foi a vida inteira sujeito, assim, portanto, com uma dificuldade visual muito grande, ou que não entendia o que ele disse tudo. Então, essa dificuldade visual do audiovisual, não era uma incapacidade verdadeira, era apenas uma incapacidade de se enxergar imagens visuais, mas, no fundo, ele via muito mais do que os outros. E, por exemplo, a gente conhece a nossa conversa com uma pequena colonologia, que é muito boa, né? Que eu queria aqui para você, quando eu estou estudando em trás, para a frente de mim. E morando nessa! Que eu vou de fazer também! Hora? Olá, senhoras e senhores. A gente dizia que a democracia tem como principal estado, não se tornou mais, tem ali atrás, não deu necessidade, não saiu nem, tem ali, tem ali, tem algum sobrado ali? A gente dizia que a democracia tem como principal estado, não saiu nem, tem ali, 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 tem ali. A gente dizia que a democracia tem como principal estado, não saiu nem, tem ali, 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 tem ali. A democracia tem como principal estado, não saiu nem, tem ali, 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 tem ali. Tem ali, 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 tem a carne em tiranias. Então, é o direito de saber que o procedimento normal de uma coisa dessa é, primeiro, a democracia. A democracia se perverge para a demagogia, e a demagogia é a ante-sala da tiranía. Esse é o quadro que a gente pode esquerrar aí, de alguma forma, aí do outro. O próprio Brasil está muito alterado em tecido por alto. Por exemplo, nós, com a diferença do Brasil para a Venezuela, porque a Venezuela tem uma doença chamada tumor, ou tem tumor chamado chá. Você pode se parir nos caminhos. O Brasil não tem tumor, o Brasil tem septicemia. Aqui, não tem a menor resistência orgânica a mais dessas coisas. Quer dizer, qualquer coisa que esse pessoal vende, é absolutamente passa, não tem menor resistência, não vai passar. Qualquer coisa, se o adulto inventar um terceiro mandato, não vai ter resistência, vão aceitar igual. Eu não sei muito bem, sabe? Eu garanto uma coisa. isso que nós estamos vivendo na América Latina não vai terminar a lei. Isso vai acabar de alguma maneira. Agora, exatamente, eu não sei dizer, mas não há sentido que isso continue de ser humano. Agora, quanto é muito dura, não sei. Mas eu sou tão contrário aos princípios fundamentais da existência humana, quer dizer, é tão absolutamente irregular, artificial, que tem que ter isso aí em um alto termino. Alguma coisa irá. Não é só isso, não é só tudo para mim. É isso que eu lá usei a privada de mostrar hoje, que se chama da instalação da nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial é o, digamos, o fenômeno, que irá exatamente sofrer uma grande resistência uma hora ou outra. Mas vamos ver isso ao longo da tarde de hoje. Começou assim, o patadinho, vocês podem ver o patadinho, o que está escrito ali, só para dar um índio, um índio, o pessoal da gente acompanha até começar a fazer hoje. Você vê o seu olhar e já lhe deu para o lugar. Então, olha só, em 1894 nasce algo de Leonard Huxley na Inglaterra. Ele é uma pessoa da aula, o funcionário de inglês, filho do editor, poeta e evidista Leonard Huxley e de Judith Arnold, uma das primeiras mulheres da Oxford e nota do colegre que é literário Matt Arnold. Esse Matt Arnold é um gênio. No século 39, houve no mundo três ou quatro grandes críticos literários. do século XIX. O Matthew Arnold, o Carlet, o Sandberg, o início do século, o Sandberg, que era francês, não conseguia responder, mas ele se viu essa coisa chamada de Cristian. Então, o Sandberg, o Matthew Arnold e o de Carlet foram os três políticos literários do século XIX. Então, a genética desse homem, que afinal de contas, havia aí, sido quase o maior, o Matthew Arnold achava que a função do crítico literário era ensinar as pessoas o que havia de melhor, o que havia de melhor, sendo uma tradição dos melhores modelos. Não foi, não importa quase nada do mestre de Carlet em português, mas de inglês, é facilmente pela internet, sem nenhum problema. De vez em quando se encontra um artigo ou outro, numa coleção de críticas literárias em português, conta uma coisa ou outra, então, não é muito muito. O livro é o nosso novo mais... Quem? O nosso século XIX. Esse é o sujeito. O século XIX, eu tenho dizendo disso, que tem quatro sujeitos, que eu acho que merecem uma maior atenção, que é o Jota do Márcio que escreveu um livro maravilhoso chamado O Código dos Cosmos, que, cuidado, é um livro que propõe a ideia de que todos os modelos literários estão na Bíblia. Só não se afundir com uma fiscalidade que tem aí chamado O Código da Bíblia, que é o maior da coisa, não tem nada a ver nisso. O segundo século XIX, para hoje, na área do Márcio da Bíblia, que só não é maior do mundo porque ele tem que é o nosso pobre em um outro jeito brasileiro. O maior é que uma obra magnífica extraordinária. Você consegue comprar tudo, aí estão todos os seus trabalhos sendo reunidos em grandes volumes, já tem dois de tática. A verá agora no terceiro, dá para aplicar, é claro que não é o livro de referência, então se tais dois volumes de autor, você dá a maior uma que é o maior de acordo que é que é que ela tira. O terceiro é o só para mim terceiro, o terceiro é o nosso Adler, cujo livro como eu disse, está sendo traduzido pela Realizações também, vai ser lançado ainda na virada desse primeiro time, um livro seminal, um livro fundacional, e o quarto, eu diria que é o Edmund Deus, porque é uma minha posição de indivíduo, é claro, todo mundo diz interessente, mas esses quatro aí, o tétimo vinte, naturalmente se acentuam em relação aos outros. Por mais de que leva a identidade na sua vida literária? A ver que entra na qualidade ou a quantidade? Eu não sei, mas que é uma boa diversão. Porque sempre existia e ele se propõe a história. É que assim, o mundo moderno foi criando uma modificação porque era literatura, o romance é moderno, então era que trazia uma complexidade tão grande, ao menos, que foi possível que alguém começasse a arrumar. Não é que não vá aqui, se pega o clã de Shakespeare, você encontra textos de análise de Shakespeare. Mas Shakespeare tem um perfeito de literatura, no sentido de espírita da palavra, porque uma terra de teatro não é que está sendo dita, é que está sendo cenário, não é que as terras de Shakespeare dependem de diversas versões. Depois do René Guenon, se não engano, na nossa lista, vem o Ramos, que é uma maravilha de uma obra literária, o teatro é sempre para ser assistido, não para artura, sobretudo romance, embora não fosse mais triste de poesia do que romance, foram se estabelecendo que nasceu essa atividade no mundo. É uma atividade importante, há milhares de pessoas que fazem isso, no Brasil não tem mais, muito sobrou é o Wilson Martins, que tem assim 90 e poucos anos, cuja notícia da morte pode ver a qualquer momento, só sobrou Wilson Martins, o resto no Brasil, na jornalha, o que você tem é resenista, a gente recebe o livro do ditor, e se o sujeito era amigo do ditor de alguma maneira, eu não estou aqui fazendo nenhuma espécie de intimação, mas se o sujeito tem assim lá uma tradução, digamos, há uma quantidade muito grande de irregularidades comerciais, então, entenderam o que eu quero dizer? Então, o resenista ele é dono de um espaço econômico. Isso é uma das coisas mais que há 30 anos, quando havia lá no Torneio do Mundo Aperte, que foi aparecer no Rio de Janeiro, ele mandava um livro para alguém, enfim, ótimo, eu acho que não era bem a época dele, mas mandava lá um livro para o Pedro Rava, mandava lá um livro para o Gustavo Costano, lá do sei lá, para o Cristão e esse pessoal dizia, rússio, mas esse moço tem formos de talento, aí o mandava algum jornal, os acadêmicos, Globo, publicavam um pedaço para promulver, houve um momento que estava assim, hoje, o sujeito que tem uma boluna de jornal, lá, ele acha que aquilo ali é o justo que não está saindo, não é mesmo, então ele teve que ter alguma compensação para publicar qualquer coisa, nós conseguimos se tornar em coisa econômica absolutamente tudo, mas aqui é coisa muito pior, porque os brasileiros têm uma característica cultural, os brasileiros são fascinados pela ideia de dinheiro, talvez porque nós vivemos uma sociedade de faxíssima remuneração, o tudo brasileiro sem correções, sem correções, não façam essa conta em casa, por favor, mas já vem grosseiramente falando, é 5% de o que é? No caso, todo mundo trabalha um monte e como é que pode isso? 5% é muito pouco, não é? Então, os brasileiros são repéritos carinhos argentinos e carinhos econômicos. Então, os brasileiros são carinhos argentinos, portanto, todos aqui gostariam de ser amado, nada é mais importante do brasileiro que ser amado. Se ele vai consertar na sua casa marcas de lá, ele não entende nada disso. Ele está muito cruel, mas ele quer ir a cidade dele. não é qualquer comentário que se está com alguém é formado algo mais a mente em coisa pessoal. Não é? Você não pode acreditar nada que parece coisa pessoal. é uma clima importante de sensibilidades afetivas a toda a terra. E a outra coisa é que nós somos carinhos e humanos. Então, no Brasil acredita-se que o dinheiro resolve todos os problemas da vida. quando vocês olharem um pouquinho para qualquer teoria de antropologia cultural humana, vocês vão descobrir que, antes de mais nada, o maior poder de todos está sempre com o agente espiritual. É muito fácil. Há dois mil anos, o sujeito chamado Jesus falou assim, faz assim, 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 e você tem algum imposto do bebê, não é? O nosso resultado para isso, o dia que aí vê, a ser completamente do baixo, que é o poder baixo, que lhe faz a cidadania. Depois, o poder espiritual vem sempre o poder temporal, o poder da poder da força, depois, o poder econômico, o poder econômico, o poder muito baixo. Aqui no Brasil tem-se a sensação completamente distorcida de que o poder humano e o humano em todo. O que vai dizer um bom que há não de uma boa coisa. De vez ele chega lá e não serve o treino ou o menino. É. Se ele ganha na final desse trabalho, ele vai em minha final. Aí ele chega e olha bem e fala assim, não quer que eu tenha discussão desse morrer, que eu faço isso. a gente se vê assim. Não, não, não é assim, não. Não, não se fala, não se fala, não, não se fala. Aí você fala assim, eu não sei, mas talvez a gente não está caminhando como o que aconteceu. Eles não iam encerrar, não iam dar nada. Quer dizer, eles iam fazer. Eu não sei, é uma comunhão total. A gente ia precisar de um lugar muito, porque eu vi o caminho, a gente vai amar como um bem de tudo de repente. É que o problema é que nós, a partir daí, construímos uma espécie de ilusão, de achar que os problemas da vida são seus problemas humanos. A realidade da nação, em todos os gêneros, é uma espécie de ilusão, é uma espécie de ilusão, é uma espécie de ilusão. Isso no contrário, a realidade da nação, em todos os gêneros, o indivíduo que mantém a essa mangueira, quando ele não adere ao público normal, ele acaba sozinho, ele acaba sozinho, do outro lado, que dependendo da mulher que ele tem, o indivíduo que tem há de ser dentro, sabe por aí, esse não é nem convidado com a hereditaria. Na realidade do país, ou você acompanha o grosso, ou o senhor briga a mucar um espelho. Eu não gosto de ficar em uma batida espelha. Entendeu? É que o professor tem que ser tímido, tem que administrar a constatabilidade diária da sua personalidade, do que você estudou, dedicou e acredita. Você vai combinar, pois é, professor, mas aí é que está a combinação atrás. O que é que está conversando com a terra, hein? Mas olha, professor, olha só. O que a gente tem que ver aí na percepção é o seguinte. É que, nessa vida, ter razão não é uma questão de maioria. O que é que as pessoas trazem uma coisa muito errada, que é transpor o conceito da democracia. para assuntos que não são políticos. A democracia só funciona, o conceito da democracia só orde para a política. Não serve para a educação, por exemplo. Então, hoje você fala com pedagogos modernos, olha, aqui é o seguinte. Nós temos que criar uma escola democrática. A escola democrática o que é? É uma escola em que você vai dar chance para a teoria da criança se manifestar. Por quê? Porque a escola democrática é apenas uma maneira para que os mais poderosos surrarem o mariozinho, o mariozinho, o mario assimilado assim. Quanto mais vibra a casa da escola, na hora é o grau de teoria que você tem de consultar das crianças. Não é possível imaginar o processo escolar que não tem alguma autoridade, alguma ordem. não dá para fazer a educação se você não tiver o mínimo de grau de autoridade. Então, o problema é que o pessoal pega você em democracia, tanto ao conceito político, e o governo tem que ter restrições, porque eu não posso imaginar que 51% dos eleitores possam continuar de matar e mandar matar os outros colegiões. nunca mais. Nem isso eu posso fazer. Eu não confio até em limitações, até em esta ordem. Nem tudo é preciso. 51% do senhor tem que ter maioria. É. A tecnologia, existe nesse caso, é uma maioria indícita. Porque? Lei de cidade. É porque é conta moral. Então, a gente resolve uma sociedade de dez pessoas, e sete, que é o que a maioria concorre, mas aos outros três, e acho que está tudo concorre, está tudo certo. É o conceito humano. Agora, se for ignorar o dia em dia, para o seu ser humano, se nascer em dia, com essa pressão que vem de fora, para a casa, a entrega começa dentro da casa, dentro do lar. Então, se já vai ter problema com os filhos, porque o serviço lá fora foi muito bem elaborado, com o maquiamento antuguelo, a gente sempre fala da televisão, sempre fala da televisão, sempre fala da internet, entendeu? Quando o seu filho, o seu filho, escuta o caco. Eu, o caco. Oh, mano, você está por fora, não é nem assim, seu mano. Eu sou filho. Jaqueline, o meu filho. Eu sou só o filho! Você tem que assistir com ele, às vezes com muitos sacrifícios, ele é mãe. Você é mãe, eu digo, ah, é? Não, ele está a levantar a mão! Entende, é? É... É... É, vai, né, mas eu estou aqui em torno das coisas. Você se dedica, ensina e consegue com uma filha, com uma faculdade de direito. O terceiro dia de faculdade ela está no livro da mãe com o Código Penal, dizendo que se a mãe não deixe ela sair, ela está praticando um crime de ser ser a mãe de verdade. E a mãe está no fogão fazendo comida. Só me ouvindo, porque ela não ouvindo da mãe, porque ela queimou um badalo. Não é um badalo, é uma vez. Então, o que eu digo para a minha filha é que eu não sou amigo, eu sou o pai da minha filha. Porque a maior diferença entre você ser amigo dos seus filhos e pai dos seus filhos, porque amigo dos seus filhos desenvolve uma série de filhos, uma série de concessões. Então, o que eu digo para a minha filha, para a minha filha, para a minha filha, para a minha filha desenvolve uma responsabilidade. Então, o que eu digo para a minha filha é que a filha é que eu não sei a filha, porque a filha é muito grande. Então, a filha é muito grande, mas a filha é muito grande. Dois sérdios. Malhar. O assunto é muito importante, eu só queria analisar o que é a política, é assim, olha, eu queria trazer para vocês, da gente conseguir avançar no áudio Jéssica, porque, falando assim, no final da história, nós vamos chegar a um modelo que eu acho que se apresenta no sistema do futuro, que é o modelo do qual fazem parte todas essas coisas que nós estamos debatendo aqui. Então, vamos contar para vocês, um pouco de gestão do tempo só, porque aqui tem esse problema, né, esses quatro restos são absolutamente inviáveis. E agora ficarei mais tempo, mas eu sei que as pessoas têm compromisso, mas sabe. E o resto do presente do texto do texto é um livro, ele é um crítico literário, Orto Maria Cartur, Ele nasceu em África e ele se chamava de suarco Cárceres, 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 Cárceres. E ele era deus, pai de pai. E deu uma hora muito de Deus que se percebe o Cristo da Ríblia. E aí ele converteu-se ao Cristianismo, como esse católico. Enquanto ele se converteu, ele nasceu na África, ele mudou o Mara Rosa de Maria. Ele mudou a Maria, um minerário com uma raça com uma raça, né? Já estava mudando a cidade de terra. E quando ele se dedicar, ele não era o silence que era, isto era um corretor de terra. Já tem, mas ele está mudando a cidade de terra. Olha, é prazer em que a reação este conselho de interesse pode comprar uns dois recibos ali, né? Será que é isso? Não, não, não é mas. É uma única coisa é que você tem um gás com essa coisa, então não é mesmo. Então, vamos lá. Então, a nossa amiga, que é Auguste Huxley, tem uma gênerologia muito grande. O pai dele, o que se chama-se Luhmann, teve quatro filhos futuros. O Huxley, o Aldo e a Margaret. O Aldo é neto do naturalista Thomas Huxley. Para você entender isso, o Darwin criou uma teoria lá no meados do século XIX, chamada a origem da espécie, de um ano de hoje escreveu um livro que aquilo se aplicava ao ser humano. Então, eles achavam que as espécies evoluíam todas de um ser inicial, microcópico, sei lá, alguma coisa, alguma célula só, que isso tudo virou, acabou virando a diversidade que tem agora. Mas eles não usaram os outros, eles tinham sido o seu humano. O seu humano estava na mesma história. E aí, ele também, por ela, porque eu não percebi o que era assim, para ser bem sincero, o Thomas Darwin tinha lá suas dúvidas sobre a própria teoria. Ficou muitos anos assim, até que ele, o aluno do Aldo, o Huxley se chama-se Thomas Huxley, ele disse, ah, você pare disso, vamos fazer o seguinte, vamos cortar uma jaca. E aí, eu vi esse sujeito que passou a divulgar a teoria do Darwin, mesmo contra a justa que ele tinha, e foi ele quem incentivou o Darwin a fazer um pouco da frente, vinte anos depois, de Dissent of Man, a dependência do homem, que é a teoria da justa aplicada ao ser humano. Então, esse amor do Aldo Huxley foi quase tão importante quanto... Havia três pessoas que foram muito importantes na pessoa. O Charles Darwin, o Herbert Thompson, que fez uma versão do Darwinismo social com a sociedade, mostrando que a sociedade também voltou daquele jeito. E o Thomas Huxley, que embora não tenha sido contribuição, digamos, conceitual, científica, teve uma enorme importância na disseminação da ideia. E, então, o Darwin, afinal, é um dos corretores da teoria da evolução. Então, do Aldo Sérgio. Então, você vê aí que uma família tem origem forte, não é? O que é esse cor? O Budap é um tipo de cachorro. O que está errado? Ah, meu Deus! O que está errado é com um D ali, por favor? O D ali? O D aqui, o D aqui, um Ejim de Doutor, assim. o irmão do foi muito famoso também em 1922 morre a mãe que também era professora de autos na escola de Hillside que era uma escola tida como moradora em metodologias no dia de noite também morre a irmã no atendente a irmã e essa é a maior escola do que a gente pode ficar até em 1913 até que em 1911 ele era diagnosticado com que ela se disputava que é uma doença dos olhos que o deixou praticamente cego durante três anos embora tenha essa livra do Ibrahim ele recuperou a visão parcial de um olho só o pai dele caso de segunda lúdia com dois alentores que terá os filhos e um olho é Andrew Hathaway que tem um premio Nobel de medicina como? e ele era uma família pois é que é uma família extraordinariamente em presença em 1913 ele entrou no colégio de Baleol na faculdade de Baleol de Oxford que era a faculdade dentro de Oxford para onde ia para eles e o pessoal só tal e corte para vocês entenderem isso há uma história maravilhosa que é muito pouco isso no Brasil que é a história ministério por um professor chamado John Welkin esse John Welkin foi um sujeito de uma enorme importância na Europa no século XIX ele não era crítico literário era crítico de arte então John Welkin dava aula de crítica de arte frequentava pela elite inglesa em que ele demonstrava que o que fazia na civilização pendurada era a manipulação dos seus filhos das suas manifestações artísticas etc então o o o o o John Welkin na hora que ele percebe que vai morrer que já está muito muito maduro ele resolve do ar que ela havia uma que era um dinheiro de uma calaú um trabalho para a gestão de um filho chamado Lord Milner então tinha como objetivo manter o divino o a alma e o espírito da cultura da vitória como é que fazia isso? Primeiro foi um irmão de quatro cem bilhões de jornais o maior jornal da Inglaterra de Times foi durante sessenta anos financiado por esse pessoal segundo descobriu um irmão de pessoas brilhantes com potencial muito grande e está aí na verdade das bolsas um que recebeu uma bolsa de alunos ganhou o meu dentro e chega lá para sugerir que pareceu que vai estar na vida você vai ser pago para estudar lá em Oxford por nós aqui e tal e fazendo milhares outras coisas todas as grandes decisões políticas da Inglaterra do século XX foram anemboadas pelo grupo Milner a ideia da formalização deles mas o que é super formalização é uma maneira de você deixar eles por Américas ficar com os dedos quando os igrejas sentiram que não era mais possível manter aquele império todo qual era a solução você deixa haver as independências como na Índia como no Canadá como no Sul Ângia Nova Holândia mas você mantém todo mundo nisso por uma espécie de acordo cultural o nome de o Sérgio como no Márcio como no o Márcio foi dividido a Índia o subcontinente indiano em Paquistão e Índia foi foi invenção deles a tentativa de impedir aquela independência da Odélia da Aráfrica do Sul por meio dos holandeses porque se o Rondês tomasse o poder saia do poder igrejas também foi inventada pelo Romila essa igreja manipulou toda a política europeia do século XX e uma das universidades que dominavam era o colégio o bairro colégio em Oxford para onde iriam ser então treinados a elite da elite bestérica para manter o mundo viva a soberania isso não tem nada de segredo tem um livro que contem essa história os arquivos desses pessoales estão de sete modos abertos e você consegue ler isso tudo com um escritor inglês chamado Carol em Americano Wigley que é chamado Carol Helm então esse Wigley foi professor na universidade de Princeton em 2010 e ele escreveu vários livros contando como foi o exercício então qual é a conspiração aberta e qual é a maior verdade vocês compreendem que quando a gente fala de conspiração do mundo existem as conspirações fechadas mas existe uma parte de conspiração que hoje está no jornal é só você ler o seu estampal é alto a conspiração dessa pionera é essa aqui do grupo também chamada de ground table também tem isso lá está no uso do canal livre você conta livre e você vê lá monte e tal e tal tudo claro que é o resultado do daqueles que estão na inglesa é a música é que fala não sei o que dizer porque não falta nada o resto do mundo fica faltando de certo modo houve já a transferência do esforço de manutenção desde essa brindicidade assim essa brindicidade para os Estados Unidos por meio da 3 last commission então essa ideia da 3 last commission também é uma ideia comum então o que aconteceu foi que foram percebentes com o tempo que os Estados Unidos que deveriam continuar o trabalho de manutenção da nove de estrelas e terem muito muito então isso já um encontrador teve que esteve aí envolvido no que havia de mais sofisticado de educação que alguém pudesse receber na Inglaterra no seu tempo é um sujeito de primeiríssima qualificação do ponto de vista social a parte daquela elite britânica que quase ninguém tinha acesso a c de contínuos e tentativas de tudo isso normalmente tem a guerra que a costa a gente vai continuar aquilo é claro que não há nisso nenhuma maldade o pessoal já acha que a coletividade deles é melhor. E eles, afinal de contas, são bem abertos. É uma conspiração velha, como aquela do Eduardo Nelson. Ninguém pode ter dúvida em que eles estão conspirando. Há muitas e muitas conspirações. Eu sou um colecionador de músicas. E a sequência de muitas é que elas se mutuamente anulam. E, para o primeiro plano de ter muitas, há um processo de anularão das conspirações. E eles não aconselham alguma coisa. Mas não há assim. As conspirações funcionam muito mais, porque, ao se declararem conspirações secretas, elas permitem que a imaginação das pessoas e ninguém se totaliza. A marcionaria, por exemplo, pode ser hoje só uma espécie de tudo que é isso. Mas, quando se fala marcionaria, todo mundo vem ainda, porque acha que há aí um poder extraordinário que faz isso. Então, mais ou menos, hoje é, pelo menos no Brasil, apenas um voto secreto. Alguma coisa, na maior parte dos casos, é uma espécie de voto. ... Grande 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 do Erequido Belga, metade de grande grande da Caprícia, com a metade, do outro com a metade da ... E, em Brasil. É, aqui nós não trazemos, infelizmente, que os erros... Não, mas, é que aqui as coisas são muito leves, né? Então, como que é geral, há uma rua rapaz que diz que se você for maçom, automaticamente você está expungado do catolicismo. Isso é nem que seja o católico. Qualquer católico que é maçom está expungado. Porque aqui no Brasil não está cheio de páginas de som. Aqui no Brasil, o povo é sempre... Não é muito, não é, 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 não é. Bom, o pessoal, vamos lá, então. Em 1912, 13, né, 14, 14, 14. A primeira guerra mundial é alguém e o órgão que você não pode servir por causa disso. Trabalha no copelário em Washington e Leigh O'Reilly, Morales. O seu nome, Dresden e Sextilis, depois de um monte de alimentação. Isso é o que eu vou botando agora o júri. Esquerda, os últimos livros, quando reuniões depois gerão, os livros depois viajou na, e o 37 Brasil, e Lira. Ele trabalha como compradores na força aérea, logo depois da guerra ali, né, e trabalha com a Maria Nis, uma dificuldade abelha. Esse é o nome, exatamente, o Flamengo, né, como é que se pronuncia isso, bem-vindo assim, Flamengo. A Belsa é um país que tem duas estruturas, né, que antigamente viviam as turmas, mas já tem uma Belsa Francesa e uma Belsa Parinha. Então, aquele que eu dou já do Prés, por exemplo, era um prédio francês e que cantava também também. Então, esse é o originário de Fácil. Ele era tipo, mas ele era da cultura francesa, na verdade. Então, ele estava em 40 minutos, o Galarielli, pelo Márcio, que seria o endemologista de Lidl, que apareceu em 2005, que ele dorme lá. O Belsa Parinha em Braga, com esse nome de Guadalupe, em 21 anos de da Floresta, escreve o primeiro romance, que foi o Bielo, em que caricatura vestiu o direito de gestão em Garçotão, que era o carro onde o Márcio morou durante a guerra, que era a família da liturgacia, também era isso. Em 23, o Belsa Parinha, em 25, em 28, point-counterpoint, que em português, é de modo relacionado e de contraponto. O Dôr Parque-Rémi, perto de Paris, que é publicado em 29, o Arthur E. Will, em 31, no da Sassana, na Ressemers, na Praia do Arno Sul, na região básica da França, em 31, lá em Santa Maria, que descreve, então, o Belsa Parinha, ou a Vindade do Mundo Novo, que é o nosso livro de hoje. A expressão do Belsa está na boca da Miranda. A Miranda é a filha do próprio que é a tempestade. Não sei se está aqui, se eu não preciso tocar, a tempestade é uma extraordinária a história de Shakespeare, a última história, e a história de testamento de Shakespeare. A última peça, é uma comédia, não é verdade, não é uma tragédia, e ele, então, está do próprio, que mora com a filha, numa isla, e ela, e fala, e dizem, é muito novo. Esse livro é uma parola, então, eu fico para vocês, também, de Lajard, de Lajard e Walsh, são mais ou menos contemporâneos, o Lajard é um pouco mais velho que ele, está vendo? Aí, 20 anos, alguma coisa assim. Mas, isso é uma opção de termos contemporâneos. Em 30 anos, é um indicado de Lajard e Mundo Novo, em 36, é um indicado Ailas, em inglês, que é um livro sobre a própria Sigueira, em 27, e mora-se para a Hollywood, sobre o aluno, antes de que, e aí, a unanimidade da Aparecida, não estaria bem a lista dele. E, o arroz, desse amigo, que era o Hurt, que adosenta a pintura oriental. Então, aqui, hoje, o tratamento de Cristina Muth, quem quiser saber a Cristina Muth, o Cristina Muth, foi o sujeito escondido para ser a sucessora da Madrena da Varga. A artesia teosórica nasceu na metade do século XIX, pela Madrena de Bladarque, que nasceu na Europa, mas tinha lá uma base também na Índia, que é uma das maiores, digamos assim, mistificações que alguém já vê, hoje, pelos erotérios. Então, ela é uma mistura de espiritismo ocidental, cadixta, que não está presente em lugar nenhum no Oriente, dentro do conceito de reencarnação hindu, não há nenhuma espécie de encarnação estilo espiritismo como tem aqui. Ela construiu isso com um pouco de orientalismo verdadeiro e algumas coisas que ela inventou e criou um forte e o górdia, que é uma coisa poderosíssima. Se tem uma ideia em quanto a Lerda é, a forte e o górdia, depois, na sua linha de sucessão, teve, entre os sucessores, tem a a a a minha intenção e a minha intenção tem a Mary, que eu vou lembrar o nome dela, que, por sua vez, é professora de roda-comida, que é a inteligência por trás da UNE. Então, se a UNE está sendo dirigida por aí, está sendo dirigida pela ideia, pela ideia de um sujeito chamado roda-comida, que é de óculos, e, de certo modo, a sociedade teusórica é o mais bem-segido movimento esotérico dentro da igreja dentro do planeta. Então, essa ideia de que eu tenho no final, essa ideia de, de fazer que não tinha algum momento que ia ser feito, ou alguma medida, é uma ideia que era nova. E o no entanto, a história do Guilherme é muito interessante, porque ele era um menino muito bonito, e o Lillbert, que era um dos gestores do teusórico, era pedófilo. E ele foi escolhido para ser, para a fisioterapia mesmo, só que ele era uma professora especialíssima, e ele foi se tornando um grande estudioso. E chegou no momento, e no mesmo momento, rompeu a cidade teusórica. Rompeu, e começou a fazer uma carreira independente. O Cristian muito mais a esta aqui, ainda muito, não estava no tempo, a não ser identidade, mas, certamente, o Cristian é o melhor, maior do que a sociedade inteira. Ele interessa por o talismo em geral, em 3, em 9, escolhe o mestre do país, literalmente natural da visão do meio de magra de coisas, que é quem dá essa informação, a visão melhora muito, o que é um livro justamente sobre esse assunto. Não, o Arthur Sim, que é, esse é o outro assunto. Escreve o roteiro Brian Prodigy, que é um filme, aí, baseado no livro, o Aldo Santos passa a ser um setor de roteiros para a Hollywood. O dia está com um filme, Jean-Hard, você conhece esse filme, Jean-Hard, ele é o roteirista desse filme, que não sei se tem mais uma das formas. Essa versão mais antiga, ele é de 40, ele é o roteirista. É muito comum esses escritórios com dificuldades econômicas se tornarem roteiristas em quadro último. Muitos e muitos cidadãos, do Aldo do Alcântico também. É uma cultura histórica europeia em que não se tem esse problema, essa dificuldade de baixar as coisas embaixo é uma característica muito da nossa aristocracia econômica brasileira. Então, o Aldo do Alcântico foi desordineiro na época da vida dele. Então, essas coisas não são um problema na cultura europeia. o sujeito tem uma autoconfiança tão extraordinária que essas coisas são vistas como exotismo, como excentricidade. Eles não têm esse problema. Eles são marcos. Eles não têm esse preconceito como nós temos aqui. Então, eu tive um soco, meu soco, mais exato, faz a minha mulher, meu soco é da daiana. E a coisa que veio do sul do Brasil, a coisa que ele achava mais um vigilante, e mais um decente do mundo, é que as pessoas encargaram um pacote na rua. Encargaram um pacote na rua. Porque na Bahia, ninguém assim está aqui atrás, está aqui fora. Não faz isso. Você pega um moleque e dá um dinheiro para encargar você. E ele ficou horrível, horrível. Então, eu entendi como é que as pessoas aqui no sul do Brasil faziam isso. Porque esse tipo de agitura, sim, não tem nos países desigualizados. tudo. É uma coisa de escultura, gente, não tem ação. E que vai você jogar no chão? Não faz isso como... Eu não faz isso como opção, mas na casa dele ele faz. Entendeu? Então, ele sai no chão de erótica. Ah, não é por isso. Ele tem emprego os melhores, eu sei, ele está escolhendo os melhores. Ele não está em um momento para fazer a visão de erótica, não é melhor. É, mas é isso. Então, eles pegam os melhores, melhores. Tem a minha maior visão. Agora, seja nos Estados Unidos, é uma coisa interessantíssima. Todo mundo tem uma oficina de casa. É uma coisa importante. Ele tem uma atitude de pegar o pecado, é uma coisa cultural mesmo, porque aqui não tem. A gente tem essa ideia de que as classes sociais têm de ter separações muito diferentes. esses ingressos não têm nada disso. São absolutamente pragmáticos. Ninguém é o sujeito que, em vez de plantar flores, planta batatas, porque as batatas é o desequano. Ele sabe que é o sujeito quando o sujeito deve plantar batatas ou as flores. É uma cultura muito pragmática. que é uma cultura de que é o sujeito. Nós temos essa ideia no Brasil que as classes altas estão proibidas de certas coisas. Eles não têm nada do que a gente tem aqui. Muito bem. Eu tenho uma questão histórica aqui. É o que? Aqui? É o que? É por isso que ele não faz. É por um tipo de É algo ás isso. Já é o que? Tá começando a desastragem. É o que? Se eu me desastragem aqui, se eu comecei a desastragem, como eu chamo a de nada. Então, em 1855, eu decidi não recebeu que este lugar jurado chegaria em normas que eu saísse. Na hora, ele saiu juramento para nós, e os outros. Aí, continuou o centro de igreja. E, de novo, ele escreveu o clube da Guarda da Perfeição, do qual foi, em homenagem ou perto, batidado esse grupo de homens. Você falou legal, né? Oi? É? Você pode traduzir o centro de igreja, com o ramo de leggo? Tá, vamos lá, tá. Então, o Dr. Eduardo Agustácio não está aí, mas ainda é isso mesmo, né? Eu já estou tomando uma escalinha, que é uma substânia psicotórica achada nos cobrinélites, que é um negócio muito extremo, né? Aquele... ... ... ... ... ... ... ... E aí, em 55, morre a Maria Rodrigues, a mulher dele, que é o bíblico, o tígios and the goddess, o gênio e a deusa. E aí, em 56, traz-se uma biologista e psicoterapista, Ana Laura Arqueira, publica Heaven and Hell. E aí, em 56, traz-se uma biologista e psicoterapista, Ana Laura Arqueira, publica Heaven and Hell. E aí, em 56, traz-se uma biologista e psicoterapista, que é o bíblico, o tígios and the goddess, 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 o tígios and the goddess. E aí, em 56, traz-se uma biologista, onde havia ali, lá, um desvore, assim como as buchas de Salim, desvore de Bucharia, para ficar realmente provocando o tal de Macaí. E aí, em 69, se usa o tígios e o tígios and the goddess de Cavalier, pelo sucesso e pelo governo Marrino, em 60, é diagnosticado com Tânia. E em 61, eu vi uma palestra na Escola de Medicina São Francisco. O tígios and the goddess, diz uma coisa muito importante, que você terá entendido muito disso. Por exemplo, terá em próxima geração, ou, porque eu moro de primeira vez, tá? Ou em terceiro, no nome do Gustavo Teutico, de fazer as pessoas amarem sua submissão, de produzir, que está vindo assim, mágina, ou, por assim dizer, produzir um título de campo e de concentração, do meu Deus, para a sociedade inteira, de modo que as pessoas, como se a liberdade, as tomadas, marco, a crescerão. E isso é a linguagem do governo. Vamos jogar bem. Um instante histórico, a fala sobre o artigo, o cara ucraniano, que é um livro de violência, como se fossem de qualidade, e lá eram os nomes livros de Ailha. Porque Ailha, que é o último livro, Ailha é um livro interessantíssimo, e que o seu último livro legitiu a science, que terá suficiência, uma coleção de sites, terminamento do AIDS, adjetório na gestão sem nitro, para a cara do outro, e mora, uma hora depois, a gente é um livro grande, e um livro grande, com muito dia em que tem esse tipo de assassinato. Muito bem. Então, o que é bom, a gente compreender, é que o Ailha do Ayrha, apesar de ter essa origem norte, ele era um sujeito um pouco assim, aquilo que se chamaria, num mês moderno, um sujeito de Dr. Augusto. Quer dizer, ele era aquele sujeito que não era falar da psicografia, mas escrevia ali, as beijas que tanto deram, ele era um povo de Estado Unido, mas não queria ser muito americano, estava no meio do narcartismo, debochava no narcartismo. quer dizer, a regra central, da alcance do israeli do sel Authority, é a do boboi, ou, mas... e não entendo da palavra... que é se eu, ou, o paradista. O do Sin će que faz as «par mãos». A obra toda do Israeli do� Dr. Augusto suspeita é uma obra enco-firônica. O que de hoje pensa que o caso é mal noviz, mas talvez o melhor exemplo disso seja, o que pelo SonyEm industrial grandão da moda chamado é uma maravilha, ou seja, rir em toda a parte do nome de rir, porque ele tem uma fila criticada, que vai um pouquinho assim, tornando a leitura completamente resistente. Então era um escritor católico muito novo, muito grande, e que era um dos maiores governadores que quase já existiu aí nesse mundo aí dos escritores modernos contemporâneos. E aí ele põe vídeos artistas. Há um tipo de centro que você reconhece no filme, que é um centro muito fino, muito escar, coisa que hoje a gente funciona em casa. E agora, vocês continuam, vocês conseguem, não, logicamente não. Mas você acha que o nome já aconteceu, se você tocar e eu continuo, eu continuo falando, fica meio pleno, tocaram. Ficaram os vereadores aí, que vão fazer. Então, o filme mesmo teve um centro de humor muito fino, né, coisa que nós não fazemos fazer. É muito difícil você encontrar um filme brasileiro que tenha um humor que não seja assim mais da bruteria do contexto. Então, também, o que é engraçado é o contexto. E há uma coisa que a gente não é capaz de fazer aqui, que é basicamente um humor inteiro. Então, há nessa história aqui, uma coisa muito grande que o humor, como vocês usam. é que é engraçado. Sim, mas... Você deve usar o homem que foi desfazer. O homem que foi desfazer é um exemplo. Eu estou para editar, mas eu estou só o que eu sou desfazer, que é uma mágica que está totalmente estabilizada para a minha área. De repente a gente consegue produzir uma hora zero ou um desastre. A gente não dá para conseguir saber o que é preciso? Não, de repente uma primeira ação daí que me diz isso. Então vocês estão recebendo aí o resumo dos animais do mundo novo. Viu também? Para quem entendeu o que vai acontecer aí na sessão, tem agora uma passada, então ele está sobrando aí. Está sobrando aqui. A história que vocês vão ler, parte de ser no ano de 632 depois de Ford. Então o que aconteceu foi que em algum momento no futuro, em algum momento na história, o mundo foi eliminado por um grupo de políticos. que achava que o Estado era capaz de resolver todos os problemas da vida humana. E como os problemas com todos eles materiais, na visão das pessoas, então o que interessava era você criar uma sociedade baseada nas funções materiais concretas. para abandonar esse negócio depois de Cristo e começar a comprar de Ford, a partir do dia da Antônio da morte de Henri Clara. Nesse fato, todo mundo sabe quem foi, é o sujeito que inventou a Ford acompanhante, e que aprendeu a fabricar automóvel, que é um produto discreto, como se fosse um produto contínuo, tratando de fabricar automóveis em comunica. esse território teve grandes inéditos industriais, seguramente, seguramente, ou até antes, em um produto discreto, um caminho assim, comente a ser até, que passou um deles de necessidade. Que foi, aliás, o que aconteceu com o gato dos outros bens, que não caiu no prédio, que o morro era no prédio de Salvador, se você imaginar, o que aconteceu com o gato dos outros bens, essas períodas deve ser absolutamente suportáveis. E o Eritório passou a contar o tempo a partir disso. Antes de contar então, o Jorge moveu em 30 ou alguma coisa, em 47, então nós estamos aí, falando de alguma coisa, em torno de dois mil e quatrocentos, dois mil e quatrocentos, dois mil e quatrocentos. Mas, de acordo com uma ajuda, essa pessoa está acumulando dois mil e quatrocentos, a nossa vontade. E nessa época aí, não há um nada parecido com esse mundo de hoje. Por quê? Porque tudo que as pessoas possam querer, o Estado conhece. Só somente, até mesmo, um filócrata chamado Soma, que é dado todo dia de presente, para que as pessoas ficarem felizes, não há regiço lateral. Mas, é uma cantação, assim, de bem-estar permanente. A reprodução humana, não é mais feita pelo movimento profissional, mas, há fábricas de crianças, em que, os embriões, que eu nasço lá, em grupos, se aprende com, para cada tipo de uso social, os embriões são, são desenvolvidos do tecnólogo. Por exemplo, quanto mais inteligentes, vai ser aquela pessoa, mais, as mulheres oferecem, e quanto menos inteligentes, menos, então, o governo, criou um processo de fabricação de pessoas, que tornou, a reprodução humana, assexuada. O século, o século, que eu tenho, geralmente, um assunto interacional, e o século, ele, não só, é identificado, como é, na prática, obrigatório. Não vai me escapar, isso aqui, é obrigatório. E esse é o mundo, em que, em que, os nossos personagens aqui vivem, que nós vamos tentar entender, aqui pelo resumo. Tanto que vocês concordarem, a gente podia saber, porque nós temos um mundo, como é, como é, que é, ou, 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 mais ou, ou, respeitados por essa ideia. O que é uma tragédia e o seu ponto de vista gregos? A tragédia é uma situação em que tudo está em raio no final, apesar de todo mundo prever no máximo cada certo. E o que é uma comédia? É uma situação em que tudo está em raio no final em dois horas. Por exemplo, desde que Alighieri escreveu a comédia, o nome de Mala Divina, que não foi o nome de Mala Divina, a comédia, dizendo que Alighieri, é uma história que dá tudo certo. e ele acaba vendo Deus no final. E isso é uma comédia. Não é porque a história que não foi que o dia, vamos ver, é para ele ver a comédia nessa comunicação de erro, né? Mas não é assim, antigamente, para um antigo, para um grego, comédia é quando acaba tudo bem. Assim que você já vem, sujeito de tal, calma o que quer, fica rico, volta para a sua casa, enfim. Mas, Brama é uma coisa moderna que nasceu depois com o sexto. Por quê? Então, vamos ficar no tempo de história, vamos ver, vamos fazer esse negócio. É assim, a diferença do Brama é que o Brama é uma forma dramática, uma forma de agrá, uma moderna. O que é moderna? Porque os antigos, né? No fundo, a explicação é, a Ilíada, que já era presente, e a Luté, que já era correta. Essas são as duas genealogias dos antigos. Porque a Ilíada, todo mundo acaba com mal, né? Tanto o Heidon, quanto o Aquiles, que eram os dois grandes compreendores, morrem. Eles morrem com os espíritos. Então, a Ilíada é assim, todo mundo tentando salvar, fazer um novo ciclo, salvar sua família, mas o fundo está a vida lá. A Luté, a Luté, a história de um espetágeno chamado disse, ou o José, que tem que voltar para casa, para reencontrar a sua mulher, chamada senhora, que está lá esperando lá, há dez anos. E ele demora mais, ele vai voltando para casa. São 20 anos. E esse cara, muito a favor, quando o dinheiro, o seu problema, que no máximo, cinco, três, quatro dias, tem que aparecer. Né? E também que, como, os homens com o seu problema, tem médio, e esse, esse deu 20 anos, né? 20 anos, para passar para casa. Mas ele, no final, chega em casa, o Luté, volta para casa, e conseguiu, portanto, ter sucesso. Aí, chegando, depois da idade do Renascimento, começa a misturar tudo. Porque a ideia central da idade da tragédia, é que tudo dá errado, mesmo, quando ele tem um detalhe melhor que pode. Na tragédia, não tem ninguém mal intercionado. E no drama, cheio de pirâmia, sempre tem ali, que no fundo, tem que ir mais intenção, a respeito das coisas. Eu quero, por exemplo, eu quero a história de um casal perfeito, que é a dezena e o hotel, que são, a perfeição, a feminina, que são femininas, então, é um casal perfeito, que vai ver um filme, já comércio, com os dois casados. Então, eu vi, né? Então, você tem lá, um casal perfeito, que é insuportavelmente, é, Então, há um que se chama, do Iago, né? Antes do Iago, que é um animal intencionado, o seu objetivo é destruir aquela felicidade. Entendeu? O Iago é um agente negativo, no Mauro, querendo destruir alguma coisa. Pois, os danos têm uma ação humana deletéria. Na tragédia, não. Na tragédia, são os homens com Deus Deus. Os homens fazendo tudo que pode, tudo, 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 mas, no fundo, os deuses é que estão mandando, e nos fazem de, todos, nos fazem de, personagens, de teatro, de conégio. Então, essa ideia da tragédia cultural, ela, mais ou menos, começa a desaparecer no século XVII, e a última tentativa que aparece, a última manifestação de tragédia, importante no mundo, é a racine. Racine, né? E Cornei, mas racine mais que Cornei. Racine, porque eu sou um é, por exemplo, que é a retomada da tragédia grega. Mas por que esse racine, era a paz de saduísmo, depois de Shakespeare? Porque racine nasceu 20 anos depois, da morte de Shakespeare. Por que que racine faz isso? Porque racine era o jantarista. Era o jantarista. O jantarismo, era uma espécie de serra dentro do cristianismo católico, não era o jantarista. Criaram, como se chamaram, Yenzen, como o holandês, o marco Yenzen, para nós, nos criamos. E esse progresso Yenzen queria recuperar o cristianismo, um raio público, ter cristão da distinção. Então, o cristianismo baseado na ideia da predestinação, quer dizer, estamos todos no inferno. A não ser de nós, nós estamos no nosso esforço e não vamos se prever. E, então, para o jantarista, aquela, aquela instintoridade que havia entre a igreja, a romana, os reis da França, aquela, tudo um pouco assim, digamos, perníssima, era o maior pecado de todos. Então, o jantarismo passou a ter a religião, passou a ter um adereço, para você só saber, para se lembrar, o jantarismo na França era centralizado no convento de Pó-Raiado, que fez uma enorme, de uma história maravilhosa, tem uma lógica de Pó-Raiado, tem uma gramática de Pó-Raiado. E o radique de Coroelton, que foi falado como Natite, Matiado do Pinto, e que o levou para o convento maior, que tinha lá uma escola, e ele foi criado como jantarista. E por causa disso, assim tinha medo dos seus, entendeu? E como ele tinha medo dos seus, então ele foi capaz de recuperar o prazer na Grêmio. Se você não tem medo de coisa, você não faz mais um prazer. Se você não for dos seus mãos, você cria e está liberado. Se você tem medo de coisa, você é capaz de cumprir o prazer. Ninguém compreende tragédia sem compreender essas ideias básicas que eu acabei de contar a vocês. A tragédia é a luta absolutamente irresistível e em glória e perdida da vontade humana contra a vontade dos deuses. Isso é tragédia. Então, na tragédia, nenhum ser humano é o pai liberado. Somos todos, mas no fundo, todo mundo da causa psicanal, apesar de fazer todo o possível para fazer o melhor. Segundo o que eu tenho, eu tenho, todos os sentimentos ou se defendem? Sentimento, né? Se defendem? É, é... É, é... É, é... É, é isso, a lei é de Deus, né? Então, então, a Goi-Védica sobreviveu um pouquinho no teatro francês, em Racine, sobretudo, em Pané e Secundariamente, e depois do mesmo. O que tem hoje em dia é chamada de Dan, que é uma fórmula de Shakespeare, que é a ideia de que, embora Shakespeare acredita um pouco mais no Deus, eu tenho uma dúvida disso. Mas a fórmula de Shakespeare é a fórmula que sempre tem um vendido humano. É a lei de Navidad, que já se chama uma lei de irmãos, que mata o rei de Ângeles. É o tio do Hanley, que faz, mata o pai dele, para ficar com o rei. E assim, você tem todos os donos de Shakespeare, sempre com a lei de humano, que é diretério, que tem várias intenções. São criados, a verdadeira de todos, o mais indenado. que faz tudo o que pode para Deus subir o casamento para Deus deram uma doença ou a terra. Como a gente tem na tragédia de plano, também é uma coisa horária, então, na verdade, a de Terceira é uma série de anos. Se a gente pudesse ser mais parecido, é uma comédia e não uma tragédia. Mas, não sei que os anos apareceu nessa diferença. No ponto, há um caso do A Terceira, que é um livro maravilhoso, que é uma história belíssima, toda a gente tem aqui. Muito bem. Então, para que eu tenho os microfones? Se for um alimento, por favor, você não entendeu alguma coisa, eu tenho que ficar quem acharam que é um livro que nunca consegue ser de três dimensões. E, além disso, vocês vão entender que o livro que eu digo da reunião do tempo não implica na extensa de vocês lerem o original e seguramente. É muito melhor do que o outro. Eu não tenho uma chance de ler melhor mesmo. Então, vamos lá. a parte da primeira na parte do outro tem seis que o senhor não é muito do outro. E, se ele não é muito do outro, é muito do outro. Então, o livro que eu tenho que estudar no texto o programa de um diário, que o texto é o lugar que é o lugar que é o lugar que é o lugar. E, logo, o conceito entre o artigo de ele é o último com a máxima máxima instrução da sensibilidade geral da humanidade. Não são os criosos, mas os conservadores inteiros, e os mais meios, os conservadores de pouco imediatura de uma humanidade. Uma grande conversa no centro de conservadores constitucionales de saúde, um centro de produção de seres humanos, cuja quantidade é recebida no panamá, ideal. Não há estudantes de flora, que não há estudantes criados pelo diretor do coração e como o que se não vive. Quando os estudantes são realizados, são vários equipamentos de estética utilizados para a construção de milhões e continuamente de alimentos. Dizem claramente, porque os que os que querem formarão são os que nos criam. O outro é o nosso, até o nosso bem-estar de um externo, e os outros que podem nos enviar o meu inimigo. E os que nos dizem que são chamados humanos, ou a buscar a alma. Três visitadores decidem a opressão do outro, cada milhão dos detalhes, com termos de trauma de equilíbrio e modificação, com mais baixa graça, menos oxigênio virado. Só a razão pela questão de Bocanães, que é porque é uma homenagem a um cientista que havia, chamava Bocanães, que encontrou aquela mulher de braço de embrião e fazia uma coisa que era perfeita. Isso aqui está vindo de 21 anos, que hoje em dia parece não importa. Então o que há hoje no nosso tempo ainda é uma dúvida sobre se isso sai no sentido moral ou não. Mas naquela época ele desenvolvendo assim, concordando com a exceção das movimentações do computador, quase tudo normalmente está em papel igual hoje. O computador que é a somita ouvinte da história. Não tem daí. Mas também tem uns outros programas, não tem daí. Então, o que é o negócio? Os órgãos são, então, manipulados, conforme um tipo de atividade que a pessoa vai ter no corpo, conseguem um tipo de alimentação. E quanto mais baixa for a classe, né, a classe que vai ser aquela pessoa, mais quando... Ah, então, até a 90 aí, já podem ser 96 gênios idênticos, não há. Tá? Então, em cima não. Os cênios não são... E bem em cima não tem gênios. Mas é uma base, há até 96 gênios. Então, se eu for não, é idêntico. Clonado, não há todos os idênticos. Você pode falar, Paulo? É como detalhes nos trabalhando a profissional no último caso. O que é o negócio? Létalos e as milhares de 20 milhões. Létalos e do mundo. Os últimos estrangeiros são os evidentes milhões campeonados, e altos entendam o resto. O texto, apoiando quando a corpos de dois milhões, dizia o entre子us deltas, e decretivos. Provações mais ou menos separando o fruto pelo levo do mundo que é a morte. Desde nós, Muito bem, que é curiosa a demonstração de como eu estou até imaginando que o problema se eu parar um pouquinho. Talvez a gente precisa parar um pouquinho, e quando voltar, eu queria comentar com vocês um pouquinho essa história aqui das cápsulas, para não fazer a conclusão de como um vício que tem na Índia. E eu queria também convocar aqui as pessoas que eu não venho a mim também, eu estou sem comentar, por favor. Não, tem três pessoas que me comentaram, tá? Então, nós estamos... E vamos embora. Estaremos, eu preciso? Então, tá. Eu tenho idrocaities que eu confesso estão aí dos quiser eles. É exatamente isso, tem a dislike disso? Fique, eu queria me dizer em 200 pasados. the pulverha dos Şeis é que, a cidade, o que eu fiz comねぇ. Eu trai uns comentários, e eu fy, escolares, hoje eu vou dizer aqui para que vocês confessem. Então, eu estava ouvindo agora, já fiz muito tempo pra estudar ou eu vou dizer? Legenda Adriana Zanotto